Quem te viu passar na prova e não te ajudou Quando der você na reição vão se arrepender Vai estar em terra da terra e você no palco Vai olhar e ver Jesus viando em você E sabe do seu pensamento, você vai dizer Meu Deus, quando vale a pena a gente ser fiel Na verdade a minha prova tinha um rosto amargo Mas minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel, tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel, tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel É isso aí pessoal, estamos aqui com o compositor da música do Sabor de Mel Estou bem empolgado aqui É muito emocionante estar do lado desse rapaz, que grande compositor Para quem não conhece o pessoal do Youtube, esse aqui é o Hilton Silva Vem com você Hilton E esse aqui, esses aqui são Dio e Elie Os Nazireus, a dupla Nazireu Esse aqui é o alão da dupla Lain Alex E esse aqui é o cantor e compositor do Felipe Arrebentando em todo o Brasil Meu Deus, coisa boa Vamos levantar a mão de pessoal do Youtube Valeu galera, beijos É, está bom 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 É, está bom